Música 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 Eu nem sei o que eu ganho a barba de dinheiro Boa gente Boa gente Boa gente Eu não sei o que você quer de tudo Ah você olha minha aqui Ah você quer minha pôrsa Onde está a organização? Sra. Dane. Alegante! Olá? 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 Não tem nada de lei, não é isso? Você não está em casa sem você. Se tivesse que fazer isso, não? Você não está ali em casa. Sra. Dane. Alegante! Dane. Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos